eu só senti necessidade de criar armas com o meu personagem meu orc bardo que ele era timbaleiro eu criei umas baquetas de guerra eu sempre usei duas massas leves aí é quando sai essa regra de criar arma não, vou criar uma coisa menor que massa leve bizarro ficar batendo um timbal de massa fantástico, o antrax acabou de nomear o personagem do Herbert como linha de frente do Ludo o nome dele é inclusive é Timbal Podkeepers na trilha da aventura boa noite, bem vindos a mais um Podkeepers e na trilha da aventura o seu podcast de RPG meu nome é Max eu sou jogador e mestre dos Guardiões o nosso assunto de hoje é usando o sistema de Pathfinder fora do cenário de Golarium parte 2 comigo hoje ainda estão Caio e pessoal, beleza? The winter is coming Stefan boa noite boa noite amigos sente-se conosco e escuta e Herbert a regra dos três se você deduz de uma coisa procure a terceira e a gente vai começar como todo podcast mais recente com as nossas indicações vai lá Caio, começa vou indicar um livro que eu tenho de RPG que é o Mutant de Salveitores terceira edição vou mestrar uma aventura one shot então eu comecei a ler bom né se eu ler o livro de mestrar é interessante então eu comecei a ler o livro eu achei muito melhor que a segunda edição em tudo praticamente eu achei o sistema mais simplificado nos pontos eles deixaram muito da coisa que era meio engessada do Roll 20 pra trás separaram bem o que é um poder o que é um feat que era meio misturado às vezes na segunda edição e é muito melhor de maneira geral então eu recomendo o jogo de supers migrarem pra terceira edição em vez da segunda a Jambô inclusive deve lançar esse ano ainda ela em português caso alguém queira adquirir Stefan? já que a gente tá falando de outros cenários de RPG eu vou recomendar os jogos do Never Enter Nights tanto os primeiros quanto os segundos pra quem gosta de jogar RPG gosta do cenário de Forgotten Realms Reinos Esquecidos você pode jogar no computador o Never Enter Nights fazer o seu personagem RPG os mods de D&D eventualmente quem sabe a gente vai ter um RPG de Pathfinder de computador de videogame que eu posso recomendar também mas por enquanto vai ficar o Never Enter Nights 1 e 2 mesmo e... Habit? eu vou recomendar o jogo de Pathfinder de computador tá começando o do Kit Starter agora o Pathfinder Kingmaker todo mundo pode começar a contribuir já tem algumas recompensas e também o iminente lançamento da versão de computador do jogo do card game deve sair agora em junho já tem um tablet celular e deve sair pro Steam e pra plataforma Mac agora no mês de junho muito bom se não me engano esse do Kit Starter do Kit Maker o jogo vai sair o Kit Starter é só pra colocar coisas extras né campanhas extras mais vozes crashs extras histórias novas miniaturas e coisas assim eu fico mais feliz porque atualmente eu tenho fugido de Kit Starters pra fazer coisas novas demora muito mas feliz que é um jogo que é um melhorar não pra fazer o do zero beleza então indo mais pra essa plataforma de PC eu vou recomendar jogos recentes que eram do Kit Starter também que eram os de Shadowrun o primeiro que eles fizeram só pro jogo ele tem uma historiezinha assim mais ou menos mas pegou bem o esquema de Shadowrun e Shadowrun tá pra ser traduzido também eu acho aí tem a campanhazinha do dragão que eu não lembro o nome e o último que é o Shadowrun Hong Kong o Hong Kong foi o mesmo esquema eles já iam lançar o jogo eles lançaram o Kickstarter pra pagar coisas adicionais no jogo fiz parte desse projeto achei legal pra caramba o pessoal que tá fazendo o Pathfinder Kingmaker é o pessoal do Obsidian que é o pessoal da minha recomendação que é o Pillars of Eternity não é? é e não é é uma dissidência do pessoal do Obsidian que alguns saíram e formaram uma empresa chamada Gato Cru é o Cats Game mas lenda assim a história é escrita pelo Chris Avelone que é responsável por uma caralhada de jogos Planescape Torment Fallout 2 Ice Wind Dale Knights of Dead Republic 2 Never Return 2 Fallout New Vegas o cara tem currículo não dá pra negar é melhor que ele só o designer do Final Fantasy que criou a história também do Knights of Logs e o March of the Black Queen não conheço é o Ogry Battle ah tá nossa eu adoro o Ogry Tactics que é a versão Tactics do Ogry Battle acho muito bom o Pillars of Eternity eu queria que talvez eles lançassem alguma coisa como cenário pra RPG pen and paper mesmo que eu achei muito muito foda o cenário inteiro que eles criaram aproveitando Max como você ia adaptar esse cenário pra Pathfinder não sei cara eu tenho que jogar o jogo inteiro primeiro duas semanas atrás a gente falou sobre Forgotten Helms Tormenta deu uma pincelada em World of Warcraft e Reino de Ferro certo? basicamente foi isso aqui eu vou começar por Dark Sun toda essa ideia de qual é o trabalho inteiro que você tem que fazer pra fazer uma adaptação legal partir pra aquela discussão de novo que é você vai adaptar o cenário pro jogo ou você vai adaptar a mecânica do jogo pro cenário Dark Sun sofre de todos esses problemas pra quem não conhece se passa no mundo de Atas um cenário mundo de fantasia e alta magia que foi transformado num deserto pós-apocalíptico por causa de séculos de magia corrupta e guerras de genocídio então é tipo o Fallout pós-apocalíptico de Skyrim Mad Max do Day 2 exatamente a maior parte da massa terrestre do cenário é deserto e tipos diferentes de deserto metais são coisas extremamente raras então as armas tem que ser feitas de materiais alternativos osso, madeira obsidian não existem deuses teria que olhar de novo a história pra ver se algum dia eles realmente existiram e a maioria das raças de fantasia padrão ou elas estão extintas por causa da história depois eu falo sobre isso daí ou elas são extremamente diferentes do convencional vamos pensar que o convencional é Tolkien beleza? Tolkien Greyhawk Forgotten foi um dos primeiros cenários que incorporou as regras de psionicos em Larg Scala o ponto de que se eu não me engano todos os personagens qualquer criatura inteligente em Atas teria pelo menos um talento psionico chamava Wild Talent qualquer coisa assim então Dark Sun seria uma versão Dark Souls pra D&D era um cenário extremamente mais difícil você não ia conseguir uma full plate por exemplo porque isso seria alguma coisa extremamente rara as armas elas tinham chance de quebrar pra elas não serem feitas de metal você tinha muita regra pra sobreviver no deserto a maioria das criaturas tinha habilidades que era ou você passa no save ou você morre o cenário de campanha ele sugere que o seu personagem comece no terceiro nível porque um personagem de primeiro nível provavelmente não sobreviveria e aí eu gostaria que o Caio me dissesse todos os problemas que ele tem com isso quer jogar uma campanha ou um one shot uma campanha o personagem tem que durar se o personagem não durar na campanha não tem campanha esse é o grande problema na verdade então se você quiser jogar uma história o personagem evolua faça alguma coisa ele tem que sobreviver aí na hora de fazer personagem a gente tem o problema das classes você não tem deuses você não tem paladinos os clérigos de Dark Sun eles não tem magia de cura o que vai entrar no problema que a gente estava falando do reino de ferro é beleza você tira a cura você faz o que embora se eu não me engano os druidas ainda tinham as magias de cura normal os clérigos eles existiam mas eles veneravam um elemento se eu não me engano então você tinha o clérigo do sol o clérigo da terra se eu não me engano o clérigo do sol tinha bola de fogo você tinha uma lista de magia diferente dependendo de qual clérigo do que você fosse e você tinha uma abundância de classes psíônicas e a classe psíônica no AD&D da onde surgiu o Dark Sun em vez de você ter as escolas de magia você tinha um equivalente que seriam as formas de poder psíônico então cada forma de poder psíônico era relacionada a um atributo você ser um psíônico você não precisava de um único atributo como por exemplo inteligência pra quem viu o livro de psíônicos da terceira edição não ao 3.5 se eu não me engano eles tentaram trabalhar com isso acho que não deu certo eu não joguei o Diado e Deus só joguei uma edição revisada meio 3.5.3.5 todo mundo disse que a mecânica do psíônico era fantástica eu não vou opinar sobre isso eu acho que ele quase não tem nenhuma criatura convencional que você encontraria nos bestiários isso é um problema que eu acho que teria em alguns dos cenários que você além de ter que adaptar quase tudo você adapta um pouco mais porque você tem que ou criar os monstros do zero ou mudar monstros que já existem e aí acaba sendo trabalhar mais de novo o Hebert conhece mais o bestiário 1, 2, 3, 4, 5, 6 de Pathfinder pra saber se daria pra aproveitar muita coisa ou não ele já tem áreas em Golario que digamos assim são mais exemplos de lugares que funcionariam bem pra outros cenários e aí você pode tirar elementos de lá e como tem muitas áreas de deserto em Garumund você já tem alguns monstros se combina um pouco com Dark Sun só que a tecnologia de Dark Sun é muito única mesmo aí uma das coisas que acontecia na criação de personagem pra vocês terem uma ideia de quão diferente que ela era você não rolava os 3 DCs ou qualquer variação dos DCs pra fazer seus atributos a ideia no ADD é que o atributo mediano a média seria o 10 o 10 é o bagulho que não te dava bônus pra porcaria nenhuma em Dark Sun a média por ter aquela ideia de sobrevivência do mais apto seria o 12 então a ideia é que o atributo limite dele em vez de ser 18 mais ou menos modificador da raça seria na verdade 20 mais ou menos modificador da raça você poderia começar com um Half Giant com força 24 em ADD você tinha uma escala de qual era a força de um gigante A um gigante B um gigante C e por aí vai pra quem lembra em ADD os bônus eles eram bônus de mais 1 nos atributos quando mudou pra terceira edição que a gente começou a ter os bônus pares na hora de você mexer nos atributos a conversão acabou virando outro aí o que eles fizeram? além disso eles dobraram os bônus de todas as raças então o anão lá ganhava mais 1 de constituição que seria o equivalente em Pathfinder ou mais 2 em Atas esse anão ganhava mais 2 que seria o equivalente a 1 mais 4 em Atas então isso tem uma chance de quebrar feio o jogo coisas que você deveria mudar pra fazer isso em Dark Sun tem o potencial de ser uma coisa muito complicada e quebrar fácil o jogo e aí você vai ter todo o trabalho de criar as outras raças então eu comecei a fazer isso utilizando umas regras que a gente comentou no último podcast que são umas regras que a Paizo disponibilizou pra criação de outras raças uma coisa que não tem em Pathfinder que tinha 3,5 era o Effective Character Level o S.L. né que em português traduzia pra nível efetivo de personagem no Pathfinder não tem isso eles tem a raça padrão a avançada e a monstruosa se você tem essas raças entre os personagens dá pra você fazer um calculozinho ali na hora de você criar os encontros você tentar nivelar ainda deixar os encontros desafiadores mas não ficar parecendo que você tem um único personagem só que brilha porque ele tem sei lá S.L. 3 o que vocês acham se o Refugee tivesse o bônus de mais 8 de força? eu particularmente apesar de isso ser relativamente forte eu não acho que isso quebre efetivamente o jogo pelo menos a força você pode ter um ataque muito forte um dano muito alto às vezes ter bônus pra outras coisas que nem pra manobras de combate mas nem por isso quer dizer que você vai ficar tipo muito mais forte que qualquer outra criatura no jogo porque você vai ter magia ainda né magia sempre vai ser aquilo que vai quebrar mais o jogo do que uma coisa física em questão de comparação Max um Half Giant por exemplo com um Hill Giant como que seria? ele é pra ser mais forte mais fraco ele é pra ser mais fraco que um Hill Giant um Hill Giant tem 25 de força talvez mais 8 seja um pouco demais não sei nessa comparação sabe se você vai ter as criaturas com mais 8 de força provavelmente você vai ter monstros que tenham 30 de força o Hill Giant é o menor gigante que tem é o menor se eu não me engano é o menor pois é o Stone Giant que vai subindo como é que tá o Stone Giant? o Stone Giant tem 27 dois a mais Cloud Storm Giant são os mais fortes talvez? é que eles também vão crescendo de tamanho vão deixando de ser largo passando pro Ryuji etc mais uma mudança de Dark Sun em Dark Sun você só tem dois tipos de gigante um que eu não lembro o nome e o outro que é um gigante hiper ultra forte chamado Atazian Giant que é o gigante que taca pedras em você como se fosse Fireball eu acho que o mais 8 de força pode ser um exagero mesmo que você tenha os menos 4 nos atributos mentais né agora um outro problema que eu acho sério em AD&D você tinha restrições das classes raças tinham restrições tipo em Dark Sun de uma maneira bem específica anão não faz magia pode ser clérigo mas anão não faz magia aí entra naquela pergunta a gente adapta o sistema pro cenário ou o cenário pro sistema? eu diria que a gente teria que modernizar o cenário nesse caso porque isso acabou eu diria que você pode fazer o approach do World of Warcraft sabe? o lore avança de uma maneira de que tipo não tem muito mais porque você fazer restrição de certas coisas Tormenta era assim também tinham várias criaturas que não faziam magia mas de repente olha elas fazem são raras mas fazem sabe não é comum da raça mas tem é aquela coisa quando você vai fazer montar um RPG você vai adaptar um RPG alguma coisa você sempre pode mudar o fluff mudar as coisas de acordo com o que você precisa vai ter que limitar as classes de acordo com as raças você limita não tem problema nenhum agora se você quiser falar assim olha ou a magia ou ela floresceu ou ela corrompeu ou então as raças estão com acesso a magia agora ou coisas do tipo sabe? Antigamente quando os jogos eram assim tinham várias restrições eram as coisas diferentes e por aí vai hoje em dia todos os outros jogos que foram modernizados perderam essas restrições sabe? Hoje em dia todo mundo pode ser o que quiser da vida você pode ser um anão um conjurador ninguém vai reclamar de você tá tranquilo no Pathfinder tem esse negócio que os jogadores são a exceção dessa ação o jogador pode jogar o que ele quiser as combinações de classe e raça pode ser extremamente incomuns mas um jogador sempre vai poder jogar com aquela combinação então tipo assim em Gollaren você raramente vê anões magos você raramente vê paladinos que não são humanos mas tem pontuais por exemplo tem Ares Bet em Virtues of the Highters e outras coisas assim mas quando você vê alguém assim é a exceção dessa ação e o jogador sempre vai ser a coisa mais exótica possível é isso é interessante você tem NPCs excepcionais mas os jogadores podem ser as coisas mais excepcionais possíveis pensando desse jeito eu acho que é bem interessante porque o approach que eu daria para qualquer um desses cenários eu acho que eu dou preferência para as regras de Pathfinder do que para o fluff do cenário porque eu prefiro ter que mudar o mínimo possível de regra para o jogo poder fluir sem problema tipo eu gostaria de tentar adaptar por exemplo o maior número de classes que tem no Pathfinder para o Dark Sun mesmo que eu tenha que explicar da onde diabo saiu um ocultista eu tenho um exemplo interessante em Dragonlance sempre foi dito que não existia psionico o poder psionico não funciona mesmo que se fosse um psionico que fosse para crime não funcionava na caixa do Tereza Fidelense tem um psionico não é exatamente um psionico mas tem um guri na cidade de Solace que tem poderes paranormais não tem no cenário mas eles criaram e pensei que tem uma coisa que beira o psionico já é um background se fosse introduzir um psionico poderia ser a mesma história dele que se daria certo pode usar o exemplo do meu psionico em Tormenta que a gente está fazendo a ideia que eu criei para encaixar um psionico no jogo é envolver a Tormenta porque a Tormenta está transformando as pessoas então pode estar transformando até um pouco a magia os bichos da Tormenta quando você vai lendo no lore delas tem um negócio meio de hive mind onde deve ter uma telepatia a própria mente das pessoas esteja mudando com a Tormenta então você pode mais ou menos encaixar a mesma coisa dependendo do cenário que você tem se a magia não é uma coisa benéfica ela pode estar transformando as raças como os anões não tinham acesso mas talvez não foi a escolha deles ter acesso e agora eles têm magia é, eu acho que é um bom approach para tacar isso daí no cenário você pode ter outras possibilidades beleza, você não quer encaixar o paladino mas às vezes você encaixa ele de alguma outra maneira sabe, tá surgindo sei lá, uma ordem de pessoas que lutam mais pelo bem mesmo que sejam as pessoas mais tópicas e ufanistas do cenário mas existem aí eu já não sei eu acho que algumas classes eu não teria muito problema em tirar elas você simplesmente cortar o paladino eu não vejo problema aí é só um exemplo também só no caso tipo, se um grupo realmente quiser um grupo que realmente gosta de ser muito mais bom do que tons de cinza sabe um outro problema que eu encontro na hora de fazer a adaptação é a questão dos itens item de metal é algo extremamente raro arma de metal é extremamente cobiçada então você meio que muda um pouco o esquema de economia do jogo outra coisa que você vai mudar é você precisa de regras para fazer armas de outros materiais no AD&E quando você usava armas de outros materiais ela dava o dano com uma penalidade então tipo uma espada longa feita de osso daria um D8 menos 2 de dano com um mínimo de 1 é claro isso cabe para o Pathfinder? o Pathfinder ele já vem com uma lista de materiais alternativos que vai desde aqueles materiais especiais de adamantium e outras coisas mas ele encaixa também esses materiais mais diferentes então você pode ter osso se você quiser por exemplo uma campanha com metais antes do ferro ainda então você tem bronze nada mágico realmente as coisas desses materiais mesmo então às vezes eles são mais frágeis estudando eles a menor o livro que ninguém usa o Game Master Guide tem um capítulo sobre justamente fazer sobre as várias eras históricas da pedra até renascença digamos assim fala sobre tecnologias materiais diferentes essas coisas isso é legal em Reino de Ferro a gente tava com o problema de que a cura foi completamente retirada de todas as classes você teria uma cura muito difícil e a gente tava vendo exatamente o que a gente ia fazer com isso em Dark Sun eles tiram a cura do clérigo mas o druida ainda tem as curas você acha que isso vai causar o mesmo problema de Reino de Ferro ou você acha que deixando assim tá de boa? porque assim no Reino de Ferro a ideia é não ter cura ponto final não tem poção você não tem pergaminho você não tem varinha existe pelo menos no sistema novo deles no sistema próprio deles uma magia de cura só que você vai fazendo ela na pessoa tipo a primeira vez que você já usa nela cura você você recupera os pontos de vida mas você perde um braço é um negócio pequeno você rola umas chances lá você não chega a morrer mas depois da segunda terceira você pode até morrer acho que a gente viu isso a ressurreição lá do décima terceira era só que é pior porque é com a cura básica não é só com ressurreição se eu não me engano tinha umas frutinhas equivalente a poção por exemplo porque o Caio levantou um ponto de que se você não tem cura você não tem dungeon não só você não tem dungeon mas você dificulta um pouco a parte do sistema porque o Pathfinder por exemplo como que você recupera 50 pontos de vida você precisa de uma semana pra fazer isso ou mais até considerando que você vai ter no mínimo uma ajuda médica que não exista alguém que saiba a medicina que você ainda possa usar a medicina que você possa usar e recuperar os pontos de vida mas tipo isso demora se você usar o Pathfinder do Unshiner tem o skill unlock do heal que deixa o heal bem competitivo o heal de skill mas tem que ser um nível bastante alto pra isso também aí você vai precisar fazer os unlocks respectivos então o médico seria alguém que tem skill unlock de healing mesmo assim quanto tempo você ainda precisaria você não recuperaria de 50 pontos de vida num dia só o skill unlock de healing pode curar 5 HP por nível do personagem o cara foi nível 10 para 50 HP mas você vai ter que ficar ainda um tempão pra você recuperar quando você tirar dungeon você precisa recuperar 50 pontos de vida você recupera ali pronto na hora e continua se você tem que recuperar 50 pontos de vida em tempo longo você vai ter que preferir um negócio ou você não é acertado ou você vai ter que preparar um jogo que a campanha vai ficar um dia de aventura uma semana de recuperação um dia de aventura uma semana de recuperação aí eu acho que o sistema do Pathfinder fica um pouco complicado justamente porque essa ideia de que não é difícil te acertar vamos considerar aí que você não deve ter tantos itens mágicos Dark Sun e os materiais não sejam tão poderosos assim pra te proteger então vida vai ser um negócio que você vai perder muito facilmente eu continuo com o meu ponto não tem cura você não faz dungeon dois combates na dungeon acabou que você não tem você que se procurar você consegue jogar claro não vai ter dungeon na aventura mas consegue jogar normalmente só não vai ser um jogo focado em dungeon focado em grandes extensões de combate prolongado você não vai invadir um castelo enfrentar tudo que tiver lá e sair você vai invadir um castelo andar escondido matar o monstro ali matar o monstro aqui e acabou muda a dinâmica de criar as aventuras no Pathfinder ninguém fizer um clérigo não é possível jogar não é assim obrigado você eu discordo o Pathfinder só até pode ser mas no Pathfinder não se você não tiver um clérigo não tem jogo na Pathfinder é só site por exemplo eu concordo na Pathfinder site é assim mas na Pathfinder normal não é assim não tem clérigo não tem jogo tem sim não, não tem vocês não jogaram o Pathfinder sem clérigo? quantas vezes as pessoas morreram? quantas vezes? quantas vezes vocês não tiveram que recorrer para todos os itens de cura que vocês tinham? você consegue jogar sim claro, consegue mas é muito complicado hoje em dia o Pathfinder não é só tirar o clérigo porque por exemplo healers é bem efetivo você tem o clérigo tem o oráculo tem o druida tem o paladino que dá para fazer um paladino focado em cura que faz quase tudo que o clérigo faz e com healer handbook o ranja o kinesista da água scald e a bruxa são ótimos healers vamos pensar em deck sun você pode tirar 90% dessa lista aí talvez você pode deixar o kinesista da água tira a magia de cura o que eu posso dizer é o seguinte quando a gente foi começar a jogar tormenta o failer ia fazer o healer ele pegou tudo que você pode imaginar de livro que tinha de pathfinder e ele virou assim do avesso as regras tipo a conclusão que os únicos que eu tinha metido são o clérigo e o oráculo talvez o druida você tem uma coisa bem efetiva tem o xamã que ele até cura mas o xamã é até bom o xamã não é ruim não é que o xamã é meio oráculo então dá para você algumas habilidades dele mas mesmo assim sabe vamos pensar numa ideia do dark sun realmente você tirar a maior parte dessa cura você não tem magia então você pode tirar o clérigo você tira o oráculo você tira a bruxa eu não tiraria o oráculo por exemplo porque dependendo de para onde você pegar o oráculo acho que ainda tem como se eu fosse fazer o dark sun eu tiraria a classe clérigo e deixaria o oráculo porque os clérigos que sobem nos elementos combinam muito mais com oráculo do que com a gente estava discutindo ontem de tirar o clérigo e colocar o que a gente disse isso no lugar é mas os oráculos tem os mistérios dos elementos que se combinam muito mais do que o próprio clérigo também você vai tirar a magia deles também a magia de cura dos oráculos também é só não deixar o oráculo pegar o domínio e o cura e as hipóteses no curadão muito mais ou menos mas pode tirar as magias de cura então eu tiraria se fosse restauration etc eu não vejo necessidade porque não era exatamente a mesma coisa que você tirar a magia de cura o quanto intrínseco os romances eles falam que os clérigos não tem magia de cura não apareceu em nenhum romance tem um clérigo e ele não cura porcaria nenhuma mas ele usa a benção do sol pra tirar a maldição das pessoas etc poucos cenários falam das pessoas curando isso é mais uma coisa de gameplay pode reduzir um pouco a efetividade da cura se pode dizer assim toda cura de clérigo é minimizada já vai fazer ninguém usar e se usar vai ser uma coisa tão fraca que é só pra emergência mesmo não precisa também tirar totalmente se a ideia é que por exemplo que o druida tivesse cura aí beleza o pessoal provavelmente requisitar um clérigo de todos os grupos vai requisitar um druida então até aí não vai fazer tanta diferença são extremamente difíceis de achar porque boa parte do mundo tá morto isso aí dos druidas serem raros é uma coisa que vai afetar o cenário não os jogadores em si sim exatamente porque não tem problema um jogador ser um druida mas aí por exemplo se você quiser ter acesso a cura um pouco mais comum você pode colocar a bruxa o bardo já é uma classe que cura relativamente bem e é muito comum só que em atas os bardos não tem magia na lista são mestres de veneno exatamente você já para você já para para pensar o seguinte todo o usuário de magia arcana vai ter que ser como é os nomes defiler ou preserver se for cortar todas as classes que usam magia arcana vai tudo embora magos bardo scout arcanista eu acho que não é necessário cortar todos eles eu acho que é mais fácil simplesmente você coloca a regra de que existe o defiler e o preserver nesse caso eu acho que realmente você tem que criar uma regra para como a pessoa está usando a magia se você for um defiler você está pouco se fudendo como se toda vez que você fosse fazer magia você desse um channel negative energy em volta de você e tudo morre inclusive pessoas então e se você for um preserver você tem cuidado na hora de você extrair essa magia da redondeza para que você não mate as coisas mas você ainda precisa retirar essa energia para fazer os efeitos mágicos aí as magias são mais fracas? qual que é a ideia? não sei mecanicamente como que é mecanicamente eu não sei como é que funcionava no A, D e D criaram uma regra bizarra na quarta edição que você podia ser defiler mas podia acho que aumentar o dano da magia aumentar a duração etc é quase como se você tacasse um metamagic de graça só que a magia funcionava normalmente uma coisa que a quarta edição fez mais ou menos foi o seguinte a gente pega tudo que o dark sun é e diz que isso é o base então tipo as armas dele no fluff ela é de osso ou de pedra etc mas ela continua funcionando a espada longa continua dando um D8 muito mais força de dano se você achar um negócio de metal ela é alguma coisa a mais entendeu? tipo ele meio que mudou sei sei ele mudou a barreira ao invés da barreira ser o normal e ter abaixado ele pegou o baixo e subiu pro normal exatamente e qual é o clérigo na quarta edição? o papel de líder que é o papel que o clérigo se encaixa ele tem habilidades que permitem que a pessoa se cure durante o combate o second wind dele você pode fazer um second wind entre combates mas não durante o combate a maioria das classes o clérigo ele fala olha eu vou gastar aqui meu poder diário e você pode usar uma cura mais ou você pode usar uma cura minha no lugar da sua isso esse tipo de cura sabe ainda tem os limites de cura por dia lá mas ele consegue estimulá-los digamos assim no meio do combate não só o clérigo todos os líderes né clérigo, bardo na quarta edição eles pularam o problema da cura eles pulam também mas a quarta edição eu achei uma merda a quarta edição é aquela coisa que a gente não menciona sabe a gente não usa como exemplo nem como mau exemplo mas então eu acho que é possível passar pelo problema da cura sim dá pra fazer várias mudanças sem muitos problemas principalmente acessando classes que tem magia de cura de outras maneiras né ou magia arcana que algumas classes tem as classes psíônicas tem alquimista pode ficar fazendo passão de cura a maioria dos cenários que não tem magia como vai curar eu penso no alquimista é a mesma coisa que eu penso sabe ele pode fazer poções e outras coisas que não é exatamente magia então antigamente lá em AD&D todos esses mundos diferentes quando eles não estavam no mesmo planeta eles eram em planos diferentes o plano em que ficava o mundo de Atas todo mundo consegue ir pra aquele plano mas ninguém consegue sair do plano de Atas pois existem todos os outros planos ali mas a passagem é só de ida tanto é que a parte bizarra é que se eu não me engano existe uma das regiões de Ravenloft cada região de Ravenloft você tem um cara que é ligado a ela o Lord lá do lugar é um Sorcerer King que ele foi tirado de Atas junto com o bagulho dele inteiro tipo toda a região dele e tacaram ele em Ravenloft do ponto de vista de Planescape tem um campo de força em volta de Atas que impede as passagens de planagens normais dos poderes divinos agora claro que os portais de OECID conseguem entrar e sair facilmente muita gente gostava muito do Dark Sun da segunda edição porque ele era Dark Souls bem mais difícil do que você jogar uma campanha normal de AD&D em Feirum ou em Greyhawk ou em Dragonlance etc só que se você deixar a mecânica do sistema muito mortal você vai ter personagens infelizes nem todo mundo gosta de jogar desse jeito Caio Fael quando eles jogam eles fazem um personagem pra campanha o Guido quando ele joga se o personagem dele morreu morreu ele vai próximo na campanha que eu joguei em Dark Sun o Guido como jogador também eu tava no segundo personagem o Guido já tava no quinto dois deles ele perdeu pra Fireball agora existem maneiras diferentes de jogar eu só acho que isso tem que ser equilibrado dependendo do seu grupo eu me extrairia Dark Sun pro nosso grupo sem problema mas eu não faria do mesmo jeito que seria o estilo do Guido de jogar que é não passou no save morreu sabe como eu já falei antes isso é coisa do tempo antigamente era muito comum o jogo ser assim hoje em dia já mudou bastante sabe os americanos eles tem muito mais desapego aos personagens do que os brasileiros costumam ter pra eles é um monte de números numa ficha é bem diferente a percepção que você tem e isso tá mudando lá fora também os sistemas como por exemplo o D&D quinta edição que isso tá realmente mudando muito sabe não tem mais essa ideia de ficar montando muito personagem sabe a ideia do Pathfinder Society que eu acho legal né que você vai gastar recurso pra caso seu personagem tenha morrido né pra trazer ele de volta eu tava lendo o cara achei muito engraçado né que você pode gastar seus pontos de fama né pra mandar um grupo de busca pra recuperar o seu corpo mesmo que seu corpo tenha morrido você está sendo morto-vivo e matar o seu corpo de volta e não dizer você de volta nem a gente vai achar fantástico a gente tem histórias fabulosas onde as pessoas deixaram a sua corpo fantástico aí com essa ideia tem coisas do Fluffy né do Lloyd Dark Sun que eu acho que eu deixaria mais pra interpretação mais pro roleplay do que realmente tentar colocar elas como mecânica do sistema jogos mais antigos eles tinham gente que ficava discutindo a diferença entre uma espada longa e uma katana por A mais B se você querer mais realismo ou menos realismo no que você vai fazer Dark Sun você tinha muita regra pra viajar no deserto tinha a quantidade de água que era necessária pra você ter pro Half Giant pro Moon pro Arakokra e por aí vai eu acho que aqui dá pra pegar só as regras que o Pathfinder mesmo tiver e manda ver você não precisa se preocupar tanto assim com isso uma coisa legal do jogo de Dark Sun é que todo mundo virava lixeiro no sentido de lixeiro de Diablo você matava uma criatura você não deixava o corpo dela lá que nem a gente deve deixar o corpo de quase todas as criaturas que a gente mata nos Adventure Path você aproveitava tudo da criatura é pior que Terraria cara cara é desse jeito você ia lá o couro da criatura ou a quitina servia pra alguma coisa a carne virava alimento a glândula de veneno você passava pro bardo e torcia pra ele não usar em você as garras do bicho viravam armas os dentes dele você podia usar pra ponta de flecha agora eu não acho necessário você ter regras pra isso eu acho que é mais interessante isso ficar na interpretação qual é a opinião de vocês? eu tava pensando que eu tiraria o bardo e deixaria o alquimista no lugar eu acho que essas coisas você coloca regras se você vai usar regra no meio do jogo questão de sobrevivência no deserto se a sobrevivência no deserto for alguma coisa realmente pesada no jogo aí eu acho que seria interessante você ver regras talvez você ver como é que funciona a saga do Pathfinder e ver se elas funcionam ou não então por exemplo no D&D 3.5 eu até tinha comprado embora eu não tinha conseguido usar um livro que é só sobre as coisas de deserto sobre água sobre temperatura sobre como que algumas criaturas funcionam pra resistir essa temperatura resistência a fogo as vezes funciona imunidade a fogo o que que faz ou você só resistiu o calor e não resistência a fogo especificamente pode ser interessante que nem você trazer um sistema diferente como o Kingdom Building do Kingmaker ou a Caravana do Dead Region trazer uma coisa diferente vai ter sobrevivência no deserto então a gente vai ter que contar água vai ter que ver a temperatura do sol pra ver como é que vocês vão estar eu acho mais interessante como uma mecânica extra pra você adentrar melhor no cenário na situação você não achar assim tipo ah beleza a gente tá no sol tá usando armadura de metal não tá bom já era eu acho que no Ultimate Wildness o próximo livro da paz talvez tenha regra pra esse tipo de coisa bem provável que tenha e eu posso dizer eu tenho duas aventuras da Pathfinder Fossite que é sobre viagens em territórios difíceis e eu posso dizer a aventura fica um pouco chatinha não sei se vocês jogaram um heist do Ultimate Intrigue mas é tipo um heist de uma viagem a aventura é sobre os preparativos da viagem e a viagem em si é só uma longa descida em relação à morte você vai morrendo aos poucos e não tem nada a fazer eu já tive uma aventura da Pathfinder Fossite não era nem um deserto eram umas colinas no sol africano lá o grupo chegou lá quase morto uma das poucas vezes que eu vi assim quase um TPK e nem combate nem armadilha eu acho que você pode pensar numa coisa mais uma caravana do Jade Regent sabe então você vai ter que contar comida pras pessoas só que ao invés de contar comida você pode contar água você vai andar sei lá tantos dias você vai precisar ter não sei quantos litros de água o que o pessoal vai consumir isso sabe não precisa ser uma coisa assim muito complexa mas você ter esse sistema sabe então ao invés de ser o caravana é o Desert Street eu acho interessante isso e ter alguma mecânica que nem o Herbert falou pra fazer isso mas adaptar ela de alguma maneira mas vamos esperar sair o Wilderness também a última coisa que eu vou comentar é que Darkstan tem muita arma diferente justamente pelo fato de você ter que usar outros materiais nisso o Pathfinder ele me cobre sem o menor problema porque ele tem regras pra você fazer armas o Stefan que é o nosso Warpriest em Vengeance eu espero que a gente esteja ganhando então ele a arma dele o martelo de guerra que ele fez é criação própria e ele usou essas regras pra criar a arma dele não ficou muito diferente de uma arma muito comum mas tem a regra pra você fazer lá pra você fazer uma coisa diferente né o único martelo que tem lá que tinha era o Earthbreaker não quero um negócio que tem mais ponta eu quero um martelo um martelo mesmo pra esmagar a coisa eu poderia simplesmente ter pego ele e mudado mas eu fui realmente mexer com as regras pra ver o que eu posso fazer com essa arma posso montar uma arma desse jeito posso montar uma arma de outro jeito porque também fez parte da interpretação do seu personagem né que o Warpriest ele é um ferreiro também tem todos os esquemas lá criar as coisas próprias dele é uma coisa muito mas o importante é que isso é legal porque dependendo de onde você vai né pra qual cenário você vai você vai ter armas bem diferentes então você ter esse respaldo pra você criar suas próprias armas é interessante eu acredito que vai ser muito fácil você encontrar isso principalmente em Warcraft Diablo o Gustavo tá perguntando em que livro tem essas regras é no Weapon Masters Handbook que é a um contém tá na hora da gente passar pra outro cenário então vai lá Rebrick começa aí com Dragonlance eu vou dar um ponto de vista mais mecânico né eu joguei Dragonlance 5 anos no AD&B e um pouco até no OAD&B só pra você ter ideia quando eu comecei a jogar em Dragonlance quando teve a revelação no romance que existiam outros dragões bons sem ser dragão de ouro foi uma surpresa gerar pro meu grupo OAD&B não existia era só dourado e pronto nunca joguei muito Dragonlance de 3,5 pra frente Dragonlance tem Clérigo os Clérigos são raríssimos mas existe Mago também são bem raros mas existe ele não varia tanto assim de um cenário de um RPG comum pelo menos na época clássica da Guerra da Lança aí teve um período que não tinha mais de Clérigo depois não tinha mais de Mago depois não tinha os dois depois voltou por aí vai não dá nem pra jogar direito nessa época que a magia não tava funcionando a pessoa drenava a magia dos itens mágicos eu não sei nem como funcionaria isso em regras Dragonlance é um mundo bem antigo então várias coisas são difícil transição por exemplo não tem Psiônico não tem Orc é complicado as lourdes de Dragonlance são 3 né então não tem Likantropo por exemplo não tem meio Orc por exemplo já é uma raça básica que não tem compensação aí tem os Draconianos tem os Kenders tem as raças de lá então você pra adaptar teria que criar algumas coisas a mais porque por exemplo não tem Draconiano do jeito que ele funciona em Dragonlance no Pathfinder e são vários sub-tipos de Draconianos teria que criar uma opção de coisas os Gnomos são diferentes dos Gnomos de Pathfinder os Gnomos de Pathfinder são mais voltados pra fadas enquanto os Gnomos de Dragonlance são mais cientistas malucos por outro lado facilita muito a parte de tecnologia e a Gunslinger não seria uma coisa totalmente impossível em Dragonlance nunca existiu assim nas histórias mas tipo assim se ser o único que existe no mundo não seria uma coisa ai meu Deus que impossível acho que você tem uns 4 tipos de anões 5 tipos de elfo é mas os tipos de elfo e Dragonlance são bem equivalentes Kalineste seria equivalente a High Elf ou Qualineste aliás o Silvaneste seria equivalente ao Silver Elf Kagoneste seria equivalente ao Wild Elf sim gente nós temos um elfo chamado Kagoneste os elfos aquáticos em Dragonlance eles podem assumir uma forma animal eu nunca lembro os nomes desses um vira uma foca outro vira um golfinho ai você poderia adaptar a Kitsune que tem esse poder de virar uma raposa lá nas regras do Advance de Race Guide não seria uma coisa muito complexa Minotauro que você teria que criar uma raça nova que o Minotauro de Dragonlance não é o mesmo que o Minotauro dos outros cenários ele é bem civilizado bem menor é forte e tudo mais mas não é o mesmo nível do Minotauro monstro os ogros de Dragonlance também são bem diferentes tem o Hirda tem os ogros normais o Hirda é interessantíssimo da mesma maneira que o ogro normal ia mais para um lado selvagem forte o Hirda é o ogro que vai para um lado bonito e inteligente na verdade na história de Dragonlance haviam três raças originalmente uma raça criada pelos deuses do bem que seriam os elfos a raça criada pelos deuses do mal que seriam os ogros Hirda e a raça criada pelos deuses do equilíbrio que seriam os humanos e aí todas as outras raças foram um artefato maluco lá caótico que foi transformando as raças de acordo com as ações de um determinado grupo vindo desses três os anões eram os aprendizes do deus dos ferreiros os ogros foram transformados pela pedra os Hirdas viraram os Hirdas normais só um pequeno um grupo de Hirdas que continuou na forma de Hirdas foi que seguiram lá um líder lá que se mantiveram fiéis aos seus propósitos originais tem toda essa parte da história de Dragonlance então o trabalho de Dragonlance é mais adaptar a parte das raças as classes a maioria se mantém você teria Cavaleiro de Solamia é diferente de um paladín sempre foi mais tratado com uma classe de prestígio mesmo é o caso de uma classe de prestígio recursiva né porque você vira Cavaleiro da Coroa pra depois virar Cavaleiro da Espada pra depois virar Cavaleiro da Rosa exatamente o pessoal tratava como se fosse Cavaleiro do Díaco você era Cavaleiro de Bronze era da Coroa Cavaleiro de Prato era da Espada Cavaleiro de Ouro era da Rosa é e quando você é um Cavaleiro da Rosa a cada três palavras duas delas tem que ser honra Laufo Laufo não é Laufo Lugo exatamente eu diria até que no Pathfinder os Cavaleiros de Solamia funcionariam mais como arquétipos e classe de prestígio porque por exemplo como funcionam os Hell Knights os Hell Knights tem vários subtítulos várias ordens de cavalaria diferentes tem a classe de prestígio tem o arquétipo então você poderia copiar um pouco a estrutura só viraria o alinhamento né os Hell Knights mais voltados pra Evil você volta e ficaria mais voltados pro Good tanto é que os Cavalos de Naraka que seria a versão maliga dos Cavalos de Solamia seriam ótimos os Hell Knights inclusive eles são bem parecidos com os Hell Knights porque eles tem uma ordem que é de magos igual os Hell Knights eles tem signifiers são magos não são cavaleiros Outra coisa que você teria são os magos né que você tem o mago dos magos da alta sensoria os renegados tem a ordem branca a ordem vermelha a ordem negra a ordem branca você é good a ordem vermelha você é neutro e a ordem dos Hobbes negros você é evil isso porque teoricamente você pode mudar entre elas dependendo do tamanho da merda que você faz exatamente eu não sei como encaixar bruxas e os outros arcanistas se eu não me engano magos eles são divididos nas três ordens porque são as três luas também você tem uma lua normal você tem uma lua vermelha e você tem uma lua negra que quase ninguém enxerga então elas são as três deusas da magia mas quando os deuses vão embora de Kryn começa a surgir sorcery teoricamente o negócio deixa de ser wizard e começa a mudar pra sorcery esse negócio de todos os magos que pertencerem a ordem é meio balela porque tem muito renegado para as vijotanas usa magia ninguém fala que ele fez o teste e tudo mais então eu acho que tem muito mago que não pertence a ordem teoricamente quem não pertence a ordem é caçado mas você tem magia primal você tem magia selvagem também não sei se seria tão problemático assim não por exemplo tem druidas em dragon lance mas você só não vê nenhum nos romances nos livros de cenário fala que existem eles existe até a arquidruida de dragon lance que já foi abolida dos livros de regra quando você deixa de ter clérigo você começa a ter os místicos sinceramente a mudança do clérigo para o oráculo é de fácil conversão principalmente se você for contar o outro continente lá ataladas as ilhas do sul e outras coisas bizarras que pouca gente conhece de dragon lance eu só acho que talvez uma coisa que você tem que criar na mão sejam os dragon overlords porque tipo pensa que você tem um único dragão vermelho que é o dragão vermelho que é a dragonesa para falar a verdade é malestrix né a ficha dela da 3.0 é um dos monstros mais poderosos que eu já vi em qualquer livro de jogo desconsiderando os absurdos agora do patch fighter de CR30 sim a gente ficava brincando quando vi a ficha diz que mina ganha e malestrix como né porque malestrix tinha 10 vezes mais HP que ela mina poderia ficar batendo nela o dia todo que não ia acabar aí você tem um monte de coisinhas do lore que eu acho que não daria muito problema também os nômades os anãos sem pai dark elves os gnomos loucos como é que é o negócio dos kender acho que é os afflicted kender porque eu não gosto muito de dragonesa porque o personagem é meio racista né meio totalmente você vê ilustrações de pessoas negras mas não tem explicação de onde que elas surgiram nem qual é a cultura delas é europeu pura e simplesmente o máximo você vai ter o pessoal ali da gold moon não aquele povo pirata também são mais moreninhos é o pessoal da gold moon é meio que nativo americano né e eu acho que você tem que adicionar alguma regra pra magia também ele não tem o esquema de quando você faz magia você tem uns negócios de fadiga muito louco isso é mais pra frente pelo menos na época que eu joguei a única coisa da classe mago que era diferente é que no terceiro nível você tinha que fazer o teste sim e mago e dragão lense na época que eu joguei a única arma que puder carregar é um punhal não pode carregar nenhuma outra arma aí tem umas criaturas interessantes pra criar tipo o Death Knight né é mas tem o Death Knight no Pathfinder ele é um monstro que é quase uma classe né cada HD ele vai ganhando poder diferente se você botar XP é uma classe e aí no final das contas você abre o livro decide em qual era você vai jogar que dependendo dela você tira umas coisas adiciona outras parabéns boa acho que não tem mais muito o que fazer não tem algumas coisas que até combinam melhor com o Pathfinder por exemplo o King Price era um clérigo poderosíssimo incapazes de desafiar os deuses é um clérigo 20 mitica level 10 ele combina até mais com o Pathfinder com as regras de nível app ah gente a coisa mais divertida que tinha em dragão lense é que o combate nunca acabava depois que você derrotava as criaturas um personagem good etc e tal então você enfrentar os draconianos e os draconianos quando eles morriam cada um te fodia de uma maneira diferente ah isso era massa tinha um que quando você matava ele virava pedra então sua arma ficava presa lá o meu irmão que jogava de cavalo ele andava com duas espadas longas duas alabardas duas não sei o que parecia só pra lutar com o draconiano quando você lutava contra a Death Knight Death Knight tinha Death Throws também né que ele explodia basicamente tinha um draconiano que era mais baseado no dragão negro né que matava ele você tinha que tomar cuidado pra você não perder a arma né porque o ele virava aça virava aça e aquele civac que quando você matava ele ia virar uma cópia de você nossa fantástico mas de novo fluff um pouquinho de regra aqui e ali acho que resolve o problema mas eu não sei se eu mostraria Dragonlance recentemente sabe essas coisas interessantes dá pra você passar pra qualquer outro cenário eu se eu mestrasse um capô de planoscape viajando pelos planos dá um pulo em Dragonlance só com uma aventura e depois ainda é pode ser mas o cenário em si eu acho que não tem muito mais coisa que me apegue a ele então antes eu gostava bastante depois passou beleza eu acho que com isso a gente fecha Dragonlance e a gente começa com as nossas menções honrosas a gente juntou mais muito material que a gente tava pensando em como seria legal adaptar aqui ou ali você ainda tem outros cenários Ravenloft que é um cenário mais terror em Inglaterra vitoriana pra mexer esse é o cenário mais coberto pelas regras de Pathfinder que com o War of Adventures você não precisa de mais nada até a regra de Lorde Domino mesmo vou deixar a próxima discussão na verdade pro Kai e pro Stefan quando a gente começou a discutir então vamos adaptar Game of Thrones quando você vai jogar um cenário não tão high fantasy tem que lutar o nível então ao invés de você jogar até o nível 20 de Pathfinder você jogaria até o nível 7 até o nível 10 definir qual é o seu nível limite aquela questão de os personagens jogadores serem as coisas exóticas então tem assassino em Game of Thrones tem tem mago em Game of Thrones tem também errado pra caramba mas tem tem que ver se você joga com um mago com um clérigo do fogo alguma coisa assim você vai reduzir bastante o nível nível 7 máximo e jogar mais ou menos por aí claro não tem dungeon não tem dungeon não tem esse problema não existem grandes combates prolongados às vezes tem uma grande batalha mas não é exatamente um combate prolongado é uma guerra então não tem cura mesmo dá pra dizer que tem alquimista várias pessoas que botam tônico os curadores em plástrofe em um caro de coisa assim então eu diria que alquimista e investigador tá liberado a questão é que eles não tem digamos assim efeito imediato também teria esses caras claro mas não seria uma coisa tão imediata é só você também descrever que o HP não é só ferimento mortal em plastrinho aí um D8 de vida uma impressão que eu sempre tive é que o Esteros que embede o fantasy quando você vai ver as loucas aventuras da Aneris a parte dela é um mundo de fantasia normal pra mim porque acontece de tudo tem muito miticismo lá mas é bem slow fantasy ainda sabe ela inclusive vai numa dungeon é a dungeon que ela tem as visões lá do futuro sim sim existe um reino lá que é o reino de alta magia que é a chai de alta magia negra e tal então lá tem mais magia mas ainda assim a magia é mais baixo nível do que seria por exemplo os magos são mais comuns digamos assim sabe você não pode dizer que o xamanismo lá é assim faz grandes milagres mas alguma coisa faz porque o pessoal leva aquilo a ferro e fogo e gera defeito então eu diria que a parte de maldições essas coisas assim é uma coisa mais em baixo nível até certo nível realmente mais liberada de todas essas classes agora uma coisa que dá pra fazer também é jogar game of thrones em high fantasy daria pra jogar game of thrones em varizia varizia não valyria confundi aqui que é aquele reino onde as pessoas montavam dragões e blá 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 que é um reino completamente high fantasy aí deve dar pra pegar tudo em lá e trazer pra finder sem muitos problemas provavelmente um jogo mais high fantasy de game of thrones você sairia mais da ideia de disputa de casas de entrega uma coisa que seria interessante é que tipo você transformar o game of thrones em uma campanha mais high fantasy você poderia criar como se fosse o background do mundo mesmo que dá a impressão de que o cenário de game of thrones já foi mais high fantasy em uma era você tinha muito mais criaturas das florestas você tinha mais dragões você pode imaginar que deve ter tido mais magia mais pessoas com acesso a esse tipo de coisa você pode imaginar realmente como que seria talvez uma western antes de virar esse negócio assim sabe que é coisa muito política muito intriga e é um tentando passar por cima do outro poxa imagina rei arthur sabe mais fantástico com fadas sabe elfos e coisa do tipo eu fico toda hora pensando nas coisas que o pessoal de game of thrones faz no seriado nem tanto mas no livro eu não vi essa parte no seriado que é aquele assassino que muda de rosto ali pô o cara tá usando desgais de self e é tio ilva sim sim tem isso no seriado também se você for ler por exemplo os livros do bernard cornwell eles são meio históricos só que ele mexe muito com essa questão de misticismo sabe então em muitos pontos ele fica colocando coisas que você acha tipo ah tô enganando a pessoa mas a narração é como se fosse um efeito mágico mesmo então você pode imaginar no game of thrones se você quiser que não seja tão high fantasy que seja isso sabe na verdade a percepção das pessoas transforma as coisas em fantástico e não porque ele mudou de rosto na verdade mudou algumas coisinhas mas que fez tanta diferença que parece que ele usou um desgais de self ou você pode falar assim não era desgais de self mesmo alta magia acho que você pode trabalhar muito bem as duas coisas essa questão aí dos homens das faces dá pra fazer o seguinte eles tem as faces teoricamente que eles podem assumir mas o cinema tem mágico uma máscara que você usa e dá de rosto em você como se fosse um investigator tem até um extrato de investigator que você tem umas memórias de faces assim específicas que é umas duas ou três acho que é do Ultimate Intrigue Ultimate Intrigue era quase Game of Thrones sim eu acho que Game of Thrones não High Fantasy precisaria de Ultimate Intrigue uma coisa que eu acho que eu faria pra dar um negócio legal em Game of Thrones eu pegaria a ideia de um cenário de AD&D que era o Birthright todo mundo era Lorde de algum feudo mais ou menos então a ideia de você ter pelo menos um que fosse embora é interessante você ter três como por exemplo a ideia background de história mais próximo que você tem ali que é quando eles se rebelam e o Barathion vira o novo rei tem na verdade se você for ver você tem o norte você tem a casa dos eu não vou lembrar o nome de ninguém agora a casa dos Stark o pessoal da águia lá do Arryn e os Barathion o Birthright ele tinha mais ou menos essa ideia de que os players representariam nobres por assim dizer em determinada linha de sucessão de regiões diferentes do continente então você tinha as coisas onde a aventura acontecia normalmente etc mais intriga e tudo mais e aí você acabava com isso e beleza agora a gente tem que jogar o turno do reino por assim dizer você dá um zoom out o que aconteceu aqui fora agora embora tipo isso seria a maneira com que eu acho que seria mais interessante mestrar uma aventura que eu mesmo faria ninguém precisa seguir isso mas eu acho que é o que daria um feeling de Game of Thrones mais interessante como se você fosse para pegar um daqueles jogos de tabuleiro e de repente você tem a casa Stark e a casa Lannister se unindo contra a casa Barathion você tem histórias alternativas recentemente o compênio Heroes of High Court trata muito sobre a nobreza o que significa ser nobre as vantagens na nobreza feats de história e coisas assim para dar esse clima de pertencer a casa nobre e também a vindoura Adventure Path War for the Crown a propaganda que vai ser mistura de 007 com Game of Thrones uma coisa que eu acho interessante de Game of Thrones vamos pegar o livro ou a série é que tem vários núcleos diferentes como a novela tem vários núcleos diferentes também e cada núcleo é uma aventura de um tipo beleza tem intriga? tem mas você vai pegar por exemplo a muralha cara ela não tem nada disso tem um pouco mas não influencia tanto você vai pegar por exemplo a Daenerys é uma história diferente vai pegar o núcleo lá de Kingsland é uma história diferente então cada um dos núcleos dá para adaptar de maneira diferente sabe sim o que você vai usar pô fechou agora vamos adaptar novelas para a Pathfinder como seria que rei sou eu rei do gado cara rei do gado rei do gado para a Pathfinder ou se você lembra do Boi Bandido de Três Cabeças a novela dá um monte de cabeça tem uma novela da Globo agora assistiu um episódio que eu estava em Leme com a minha mãe que a personagem que você faz é filha de uma sereia beleza então vai adaptar a fera ferida caminhos do coração beijo do vampiro no nosso RPG de saio tem o pescador parrudo de Kubanacan a gente tem também lá um pescador pedrudo porque é um oréage tem natação maximizada aí a pedra nadando é mais legal que ninguém nada em Kingmaker toda hora você passa por um rio todo mundo afundando e a pedra nada o grupo está sempre preparado contra as ameaças mais sobrenaturais e as coisas mais mundanas causam até pecar descer uma corda nadar um rio escalar uma montanha ninguém está preparado todo mundo caiu agora matar aquele dragão lá não pudemos ser localizados por nenhuma magia de Skly nem os deuses conseguiam nos localizar mas para atravessar um rio afoga o último cenário que eu tenho para mencionar aqui eu acho que seria Earthdown mas eu não sei se eu vou mencionar muito ele não Earthdown é um cenário que saiu passando de mão em mão e ele tem muito a ver com Shadowrun aí numa dos revive dele fizeram um handbook dele para Pathfinder e um para Savage Worlds eu nunca encostei nele com medo de saber o que tinha lá eu acho que ele não adiciona nenhum dos problemas que a gente já abordou aqui como em Dark Sun em Dragonlance em Reino de Ferro a única coisa que eu acho que ele tem de interessante é o esquema de itens mágicos ele não tem uma abundância de itens com bônus de mais um se você tem um item mágico aquele item é extremamente poderoso mas você tem que ir acordando ele aos poucos aprendendo a lenda do item no sistema de Earthdown você tem que gastar XP no item para você ir acordando ele então seria a ideia de que o item vai melhorando enquanto você vai subindo de nível também eu acho que Pathfinder tem mecânicas similares com isso um Shine tem os itens que sobem de nível também tem a Tiara da Elza que praticamente é a classe Frozen até a Torre de Gila ela queria os itens do Jade Rinch que eles estão usando lá são baseados nessas regras aí também eu acho que deve ter alguns segundas do Tree Paths também que são assim o item da Meiko a espada da Meiko eu acho que é aquela espada do Fael no Wrath também na Vazare eu gosto dos itens evolutivos mas para jogadores que não querem se preocupar e ficar toda hora na loja de itens mágicos é que Earthdown ele tem muito um esquema de quando alguma coisa ganha um nome essa espada que matou não sei quem etc quanto mais história o item tem mais poderoso ele é o Earthdown ele vai muito pela contramão do normal em vez de você sair trocando de item como se você estivesse em Diablo quando você adquire um item mágico ele é particularmente forte você pode ligar mais de uma pessoa esse item conforme você vai avançando na sua história ele vai se tornando cada vez mais forte tem uma regra quase da casa não é oficial mas eu geralmente quando eu sou jogador eu não fico trocando muito de item é o meu Orc mesmo de Cajun Crown ele ficou com o machado dele do começo ao fim ele só foi encantando o machado eu libero muito para os jogadores principalmente se tem um construtor de itens mágicos no grupo trocar os itens mágicos por pó de fada pó de diamante fire dance qualquer coisa que você queira chamar que é pó de diamante no valor de metade do valor do item mágico é moeda de encantamento você joga no item e está encantando lá legal a ideia eu acho bizarro esse negócio da loja de itens mágicos no Reino de F1 fica em prática você justificar uma loja de itens mágicos com o pessoal viajando para outros planetas você ganha uma espécie de convite para um mercador dimensional um arcane lá que vira loja pessoal que vai andando com o grupo é literalmente isso eu sempre resolvo botando um NPC que é o fornecedor do grupo cuida todas as necessidades de compra e venda e você faz aventuras ou vai melhorando esse NPC para ele ter acesso a coisas melhores e fica por isso mesmo não fico assim vou para a cidade e volto para a cidade vou para a cidade e volto para a cidade nossa cara todos os nossos magos nos nossos jogos eles tem milhagem de teleporte putz cara essa cidade aqui não tem nível suficiente para eu comprar não sei o que vou precisar teleportar lá para o salão e a gente já volto eu gostaria que tivesse um sistema tipo na Patify na sua cidade a fama vai abrindo pontuação para você comprar item mágicos melhores a facção cuida de você você não precisa ficar se preocupando de onde você vai comprar a menos de alguma coisa que eu queira colocar numa história uma coisa específica do item esse item aqui eu quero colocar uma história para ele eu também sou assim o cara foi comprou acabou no começo quando eu ainda estava muito apegado ao old school eu putz não vou fazer todas as regras ali de negociação toda hora eu falei ah quer saber foda-se nem peço mais para rolar para identificar item mágico eu comecei eu pedi para rolar parece muito um item amaldiçoado nas minhas aventuras aí o pessoal tem que identificar intermaldiçoados ou não aí se eu pedir roda esse item o que que é o cara vai começar a desconfiar alguma coisa eu dou a opção você pode querer rolar ou você pode ir no automático se alguém tiver spellcraft maximizada e detecte mágica eu já vou dizendo tudo agora se for intermaldiçoado também não digo é só se a pessoa for rolar eu tenho que pedir para rolar quase tudo agora claro só para dar o take tem as melhores coisas poção por exemplo nossa você achou 20 poções aí a gente fica numa não são 20 poções de curar elementos leve acabou eu acho que se fosse fazer isso num grupo pequeno numa aventura mais dependendo do passo dela pode se tornar alguma coisa interessante semestrando por exemplo talvez em under mountain sabe um labirinto em que os personagens não tem como sair só vai usar os itens que você vai encontrar na dungeon porque você está sempre na dungeon mas aí é uma mecânica que você está usando para fazer essa aventura aí é interessante o pessoal está procurando as coisas e putz falhei nesse teste a gente tem uma poção que a gente não sabe o que faz pode ser água isso aqui pode ser uma poção de petrificação já ouviram falar que antigamente tinha uma regra de misturar poções não não há ideia era assim você não podia beber duas poções de cura na sequência tinha uma regra de mixagem que a poção podia explodir podia sair uma outra coisa bastante diferente então não se mistura poções e não bebe duas poções na sequência diarreia explosiva meus jogadores mais antigos ainda tem isso na cabeça pode beber duas poções na sequência não dá pipoca posso lançar minha pergunta polêmica de final de podcast vai voltando ao assunto de novela não o negócio vai ser sério agora como adaptar Moisés como adaptar a bíblia para o Pathfinder um grupo evangélico que quer criar aventuras totalmente bíblicas olha eu acho que você poderia tomar a inspiração mais ou menos como as histórias gregas são você vai ter alguns personagens que vão ser escolhidos de Deus e eles vão ter as classes de personagem pode ser o o Davi como um ranger um amigo favorito gigante claro que você só permite se for evangelista né é aí você pode pegar o Noé como druida tem que enfrentar isso é da água que tem contra o water esse é Moisés todos os arcanos tem que ser malignos porque tem feiticeiro na bíblia você se lembra que por exemplo no caso do faraó contra Moisés que é o feiticeiro do faraó sim isso é verdade você pode considerar você pode considerar também que tem imagens divinas também de falsos você foi pro Velho Testamento você tem anjos e demônios também também não os Néflins que eram os filhos dos humanos os gigantes o próprio Bahamute e Leviatã vieram da bíblia acho que Bahamute e Leviatã era da Mesopotâmia eu acho que era mas a bíblia também é não mas tem na parte de Jó na parte de Jó ele conta a história do Bahamute e do Leviatã tá na bíblia assim já pesquisei essa parte eu acho que dá pra adaptar cara dá pra fazer uma aventura bíblica talvez tenha uma pegada um pouco clássica então você vai ter heróis partindo em grandes jornadas vai ter Genslinger talvez ter o Boat Ace estroleiro de Jesus sei lá ué tem o pastor meteador a gente pode ter um personagem que tem um balão se quiser tratar coisas com magia seres sobrenaturais e coisa assim cara dá pra fazer muito fácil eu não lembro exatamente em que ponto mas a bíblia também tem um notícia de copyright tá lá escrito se você copiar ela fazendo o seu kit etc você morre logo no começo do D&D fizeram a ficha até de Jesus aí os americanos deram aquela louca deles e aí então desde então nos Estados Unidos qualquer coisa de RPG ser o mínimo de ligado com a bíblia é um tabu danado inclusive teve um cenário chamado Testamente pra D20 a proposta era fazer aventuras bíblicas e esse negócio desapareceu eu acho que os Estados Unidos também seja o país mais tolerante e religioso que existe no mundo sabe no Brasil existe um escritor que é o Eduardo Spor é um cara lá do Jovem Nerd e tal ah sim eu tenho achado o livro dele e ele escreveu um livro mais de um né mas eu falei um deles A Batalha do Apocalipse isso eu tenho que é um livro que conta a história de um anjo caído blá 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 passando pelas eras blá 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 e eu acho que tem um RPG que ele fez ou alguém fez não era um livro tão ruim não era razoável assim o livro que ele escreveu só não sei se tem muito espaço pra muita aventura parece ser uma coisa mais fechada como muitos cenários que a gente falou hoje o próprio Dragonlance o pessoal reclama muito disso parece que o cenário é meio limitado por conta da história dele e tal isso vai ter muitos cenários quão aberto ou limitado ele vai ser eu diria que quais os dos cenários que foram baseados em livros tem esse problema cenários que foram criados e os livros depois deles como por exemplo o Golanum não tem tanto esse problema porque o cenário foi feito pra realmente jogar RPG o resto das coisas vem depois é porque você já cria um cenário e já deixa ele aberto pras pessoas colocarem as coisas dele você não cria o cenário com as coisas já fechadas aí o pessoal tem que inventar as coisas que nem eu tô falando você quer fazer uma aventura high fantasy de Game of Thrones você vai ter que criar as coisas sabe vamos dizer assim na era há mil anos atrás é estupidamente high fantasy tem dragão pra caramba White Walker em tudo quanto é lado tem clérigo de fogo da água da terra tem mago pode soltar uma chuva de flecha sozinho não não tem uma coisa dessa mas você pode imaginar porque tem dragão mas já existiu dragão numa época muito mais do que existia existe o povo da floresta que hoje em dia é escondido mas que vivia o tempo todo nas florestas existem os White Walkers que já não é a primeira vez que eles aparecem você pode extrapolar algumas coisas mas você vai ter que inventar o filme dos anéis como é que você vai criar uma coisa nova você tem que pegar o material que ele tem e pensar uma coisa meio lógica mas você vai estar limitado ao que o material te proporciona eu tava pensando teria que ter uma regra de corrupção pra fazer um RPG você tem que lutar contra a tentação o tempo todo que é uma coisa que é muito presente nesse cenário é aquela coisa vai depender do grupo que você quer fazer se você quer um grupo que tipo não nós somos escolhidos de Deus acima de qualquer suspeita você não precisa ter um sistema de corrupção você quer realmente ter a ideia que tipo não a gente luta por Deus mas realmente existem muitas forças que tão corrompendo o mundo e talvez a gente por ser meros humanos a gente não consegue vamos supor que entre nossos ouvintes tem um grupo evangélico que quer criar um cenário onde realmente a magia vem de Deus e pra se manter com a magia divina você tem que se afastar de todas as tentações como funcionaria isso? um grupo onde as tentações de diabos seriam o maior desafio é isso que eu tô falando de adaptar um cenário mais bíblico e mais é coisa de grupo mesmo não vai ser coisa de tipo não, você tem que ter isso porque isso é uma coisa muito presente eu tava pensando em adaptar as regras da loucura do Horror Adventures como se a corrupção fosse uma espécie de loucura e as coisas que arriscavam a loucura do Horror Adventures arriscariam a tentação você faria algo parecido digamos assim pode ser uma coisa bem interessante também sabe é que o problema normalmente dessas mecânicas é que tipo como você não tem controle nenhum né você vai ter que aceitar que o seu personagem você querendo ou não ele vai cair sabe normalmente por causa de um azar no dado na época tem toda a parte do Império Romano na Bíblia em si os deuses romanos nunca exibiram poderes nem os deuses egípcios na Bíblia mesmo só tem deus basicamente do resto é tudo o resto é ídolos na Bíblia no Velho Testamento existiam outros deuses tanto é que ele fala é o deus de Israel e o Moisés pra frente que ele é realmente o deus único e tem um podcast que eu escutei mitografias que fala muito sobre isso mostra que do ponto de vista se analisar o Velho Testamento haviam três deuses e aí depois que só fica um eles meio que se unem num só e a gente volta com a história da Trindade eu não tenho esse conhecimento teológico pra discutir isso aí não mas eu acho que foi como o Salva Malak falou que existem esses outros deuses mas são falsos deuses são coisas assim talvez o povo fale de maneira irônica qualquer coisa assim sabe eles não negam se você for ver na história de que existem outros deuses você pode pensar até tipo Idade Média sabe os bárbaros especialmente quando você tem os vikings você reconhece que existem mas você não coloca eles como tendo poder como tendo capacidade de realizar coisas pra ajudar o povo deles você fala assim olha eles estão loucos eles estão sendo enganados porque pode até chamar esse cara de deus mas tipo não existe sabe aí você vai pra aquele tipo de teísmo que eu acho que é politeísmo monolátrico seu povo tem um deus você reconhece que os outros povos tem os deus mas o que vale é o seu é então você só fala beleza eles acreditam mas você tá errado entendeu não é porque aos poucos eles estão transformando os outros deuses em demônios porque por exemplo Baal Baal era senhor em hebraico era um outro deus de um outro povo aí eles começaram a mangar e botaram senhor só se for senhor das moscas aí que ganhou aquele nome Baal Zebul que é Beelzebul então os povos derrotados os deuses começaram a ser considerados demônios na parte da bíblia é uma coisa que foi acontecendo então se você for realmente analisar a bíblia do ponto de vista arrependístico você pode acabar catucando coisas que as pessoas que realmente se interessariam por esse tipo de sistema não iam gostar então se for fazer um sistema para essa galera não tem nada disso sabe simples assim agora se você quer realmente vamos fazer um RPG colocar uma coisa mais fantástica mesmo aí você pode colocar mas nem por isso você vai dizer que o seu deus é menos poderoso só uma realmente e eles tem são criaturas para análise poderosas e os demônios eles são bruxas agora se você for levar os livros apócrifos da bíblia dá uma campanha RPG a bíblia inteira é uma campanha de RPG muito maluca só ainda não sei quem é o personagem principal não achei tão polêmico assim não acho que você pode melhorar isso daí para o próximo podcast depende de quem está ouvindo sabe depende de quem está ouvindo pessoas que forem reclamar reclamem com o cara reclamem com o João façam um post na comunidade da RPG Brasil no Facebook reclamando marquem o Herbert por favor beleza então gente acho que a gente pode terminar por aqui né boa noite obrigado para quem acompanhou a gente falou aí pessoal acompanha a gente pelo nosso canal tanto no Facebook postagens do Caio Caio você está postando essas coisas pelo Twitter? tô beleza então vocês podem acompanhar o Twitter também os links estão aí embaixo para quem acompanha a gente no Twitch boa noite pessoal boa noite a todos muito obrigado boa noite good evening e aí e aí